Olá estudantes de ciências térmicas, neste vídeo veremos a parte 2 do tópico Ciclo Auto de Tempo Finito de Adição de Calor, conhecido como FTH, do inglês Finite Time Heat Addition Auto Engine Model. Este vídeo pode dispor de legendas, a apresentação na qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de atribuição, não comercial e não derivados, CCBYNCND, uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo. Na Engenharia Mecânica da UTF-PR Campos Guarapava, este tópico é coberto na disciplina de Máquinas Térmicas. A parte 1, coberta em outro vídeo, trata da apresentação do modelo FTH-A. A parte 2, coberta neste vídeo, trata da validação do modelo FTH-A e traz um estudo de caso com base no modelo. Tópicos de leitura são fornecidos ao final do vídeo. Falamos agora sobre a importância da validação no contexto de soluções e métodos numéricos. Uma solução numérica é o resultado de muitas operações, as quais seguem o algoritmo implementado. Enquanto o algoritmo é a estratégia de solução do modelo matemático, o modelo matemático é a descrição do modelo físico, o qual vem da teoria. A própria teoria advém de hipóteses formuladas e testadas por cientistas, as quais são formulações da mente humana elaboradas após a observação da realidade. Nessa exposição, procura-se mostrar que há um longo caminho entre a realidade e a solução numérica, e cada passo do processo está sujeito a erros. Se formos rigorosos, devemos admitir que hipóteses podem estar erradas, hipóteses testadas podem ser incompletas, e igualmente a teoria que nela se baseia. No caso do modelo FTH, que apoia-se sobre a primeira lei da termodinâmica, a qual está firmemente estabelecida, veja o vídeo sobre balanço de energia neste canal, sequer consideramos tais possibilidades. Porém, o modelo físico pode estar equivocado, por exemplo, caso processos localmente politrópicos não sejam tão flexíveis a ponto de representar todos os ciclos, o que não parece ser verdade. Erros de manipulação das equações podem fazer com que o modelo matemático esteja incorreto. O algoritmo pode ser falho, em certos casos, e não levar à convergência, em cujo caso algum while loop pode executar indefinidamente. E ainda, a implementação do algoritmo, a saber, o código, pode estar falho e conter um ou vários bugs. E, finalmente, os dados de entrada podem estar equivocados. Como então saber se a solução numérica não retorna garbage, quer dizer, lixo em português? Sem esta certeza, afinal, os resultados produzidos pelo algoritmo implementado não podem nem devem ser confiados. A resposta está na validação. O que é, então, validação? Em um caso de validação, parâmetros do modelo são ajustados de modo a que o modelo represente um problema cuja solução já seja conhecida. Evidentemente, tal solução conhecida deve ser confiável. Há exemplos de resultados de experimentos cuidadosamente conduzidos, o que proporciona uma relação mais direta com a realidade. Ou solução analítica do mesmo modelo matemático devido à sua comprovada exatidão. Uma vez que o FTH melhora o ciclo Otto ideal, o FTH pode ser reduzido ao ciclo ideal, bastando ajustar delta igual a zero e igualar os demais parâmetros, como R e K, aos do ciclo Otto. Lembrando que o ciclo Otto ideal, sob as hipóteses do padrão ar frio, possui solução exata para a eficiência térmica. O FTH pode ser validado por meio do ciclo Otto ideal, caso produza resultado próximo ao previsto por aquele modelo, com dados de entrada equivalentes. É importante notar que não se falou necessariamente em igualar os resultados, porém aproximá-los, uma vez que a técnica numérica está intrinsecamente sujeita a erros de discretização e de representação numérica na memória de um computador. Para um novo modelo, quanto mais casos de validação forem feitos, melhor. Isso é especialmente verdadeiro caso as simplificações a serem feitas, de modo a reproduzir um caso de solução conhecida, forem grandes. A figura ilustra um caso de validação para o FTH com base no ciclo Otto ideal padrão ar frio, com fluido de trabalho com calores específicos constantes. Os parâmetros empregados para reduzir o FTH em um caso de ciclo Otto ideal padrão ar frio incluem delta de 1 centésimo de grau, substância com CV constante e K igual a 1.3343 e razão de compressão R de 12 para 1. Os resultados obtidos com a implementação em Python do FTH são mostrados com marcadores azuis em X, enquanto que a solução exata do ciclo Otto ideal padrão ar frio é traçada em linha vermelha contínua. Em validação, os resultados das duas técnicas, a saber, a validar e a de referência, são mostradas em sobreposição, de modo a permitir e a facilitar a comparação. No caso enunciado de validação, vemos resultados indistinguivelmente iguais entre as duas técnicas, indicando validação da implementação do modelo FTH quanto a processos isentrópicos e a de adição e remoção de calor. Na legenda do gráfico, são apresentados os valores de eficiência térmica obtidos por ambas as técnicas de resolução. Observa-se concordância de pelo menos 5 dígitos significativos. Note que não podemos afirmar, com base na figura, uma aproximação maior, uma vez que ela não fornece informações que permitam isso. O artigo traz um estudo de validação semelhante, porém com razão de compressão diferente. Mais casos de validação podem ser testados, incluindo o modelo padrão ar com gás ideal de calores específicos variáveis, cuja solução de referência deixa de ser analítica. Com ambos modelos de referência, padrão ar frio ou quente, diversos valores dos parâmetros de entrada, razão de compressão e fluido de trabalho, podem ser variados. Com uma implementação validada, parte-se para a resolução de estudos de caso, que são a aplicação do modelo em situações desejadas, por meio da resolução do problema modelado, com variações nos parâmetros de entrada. São nos estudos de caso em que se coletam as previsões do modelo. É onde expectativas educadas podem ou não ser confirmadas. É onde se aprende com o modelo, pela análise dos resultados previstos face aos parâmetros variados. O artigo que traz o FTH contém um estudo de caso, um teste de rotação, com a seguinte configuração. Para um ΔT de combustão fixo, Δ aumenta com a rotação do motor modelado. Assim, espera-se ciclos parecidos com o auto ideal para baixos valores de Δ, e espera-se desvios progressivos e queda na eficiência com o aumento de Δ, e espera-se quedas progressivas na pressão máxima, com o aumento de Δ, e espera-se diagramas PV parecidos com o ilustrado no início do vídeo da parte 1. Espera-se que o FTH prediga ciclos incorporando efeitos de combustão não instantânea, indicados em verde, porém não os demais efeitos de transferência de calor e de bombeamento, representados em vermelho e em azul. No estudo de caso a ser apresentado, tem-se como caso de interesse um motor quadrado, de curso igual ao diâmetro, com volume deslocado unitário de 250 cm³, se imaginarmos um motor de 4 cilindros, o volume deslocado total será de 1 litro, ou seja, de um motor 1.0. A relação biela-manivela, L sobre D igual a 5, a qual tende para o regime de biela longa, caracterizado por movimento quase cossenoidal puro do pistão em função do ângulo de virabrequim, e razão de compressão de 12 para 1, a qual situa-se na faixa superior para motores de ignição por centelha, ou seja, de ciclooto. Como fluido de trabalho desse modelo padrão, a AR, utiliza-se o CO2 como gás ideal, ICV de T em base molar, modelado como um polinômio de quinto grau. A malha angular terá variações angulares no virabrequim de meio grau na adição de calor, com adição específica de calor de 1000 kJ por kg em cada ciclo. O ângulo de ignição θ é mantido em menos 10 graus, portanto ligeiramente avançado em relação ao ponto morto superior, em todos os casos. O parâmetro Δ é variado, a fim de representar operações em rotações diferentes, com ΔT de combustão fixo, de 20 em 20 graus, entre 10 e 110 graus. Ou seja, desde uma suposta rotação de marcha lenta, com grande entrada específica de calor, até uma rotação final 11 vezes maior, com a mesma entrada específica de calor. É importante notar que no caso de menor rotação, a saber, de Δ igual a 10 graus, a adição de calor termina exatamente no ponto morto superior, em razão do avanço de 10 graus da ignição em relação ao PMS, fazendo com que este caso mantenha a forma pontuda da parte superior do diagrama PV do ciclo, a semelhança do que ocorre com o ciclo-auto ideal. A figura mostra, em coordenadas PV logarítmicas, a sobreposição dos ciclos obtidos com variação do parâmetro Δ, indicando operação em rotações diferentes, mantendo todos os demais parâmetros iguais. A legenda informa a correspondência de cor e traçado de linhas com os valores de Δ, e os valores correspondentes de eficiência térmica. Nota-se pela legenda que a eficiência térmica cai sensivelmente à medida em que Δ, ou a rotação, aumenta. Isso exemplifica o que se quer dizer com aprender com o modelo. A eficiência térmica cai de 38,1%, com Δ igual a 10 graus, para 25,3%, com Δ igual a 110 graus. Quanto ao aspecto dos ciclos no gráfico, todos seguem o mesmo caminho, portanto mesmo os processos, desde o início do ciclo até o momento da ignição, onde se observa a divergência entre as curvas, com volume específico ligeiramente maior que 0,05 m³ por kg e pressão próxima de 2.000 kPa. A partir da ignição, casos de rotação e Δ menores registram um rápido aumento de pressão na passagem do pistão pela região do ponto morto superior, a exemplo das curvas vermelha e amarela, ao passo que casos de mais altas rotações, aumentam os lentos de pressão pouco distintos do regime de aumento de pressão por compressão apenas, como ilustrado pelas linhas roxa e azul. Casos intermediários, como o da linha verde, exibem um aumento de pressão gradativo, desde a ignição ao final da compressão e ao início da expansão. O regime de expansão isentrópica, caracterizado pela trajetória paralela à da compressão, nesse caso de substância de calor específico constante, é atingido mais cedo, em volumes específicos menores, nos casos de rotação e Δ menores. Ora, tais ângulos são conhecidos pela formulação do modelo, e expresso por α igual a θ mais Δ. Observe-se também que a pressão máxima atingida no ciclo decresce à medida em que Δ aumenta. Tal comportamento é observado em ensaios experimentais com motores instrumentados, particularmente a partir de rotações médias a altas. Lembrando que, naqueles testes, a quantidade de calor fornecida por ciclo não tem a mesma configuração que nos resultados aqui representados, requerendo bastante cautela na comparação entre os resultados. Ao final da expansão, já de volta ao regime isentrópico, as linhas dos diferentes casos se agrupam em um feixe de segmentos paralelos, que é a característica de processos isentrópicos com expoente de expansão isentrópica K constante em coordenadas PV logarítmicas. Aqui sugere-se uma revisão do vídeo de processos politrópicos do canal, caso essa conclusão não te tenha soado intuitiva. Um outro resultado, que surpreende a primeira análise, é que os ciclos de Δ e rotações maiores terminam com pressões progressivamente maiores e que correspondem a eficiências menores. Uma interpretação é que, com deltas pequenos, o calor é todo liberado até estágios iniciais da expansão, havendo maior oportunidade de expansão produtora de trabalho do fluido aquecido nestes casos. Ao passo que, com deltas significativamente maiores, grande parte do calor entra em estágios avançados da expansão, não sendo integralmente aproveitado na expansão do sistema, permanecendo parcialmente armazenadas no fluido de trabalho, como energia interna, manifestada em temperatura e pressão maiores no estado final da expansão. Outra perspectiva é que casos com estados ao final da expansão mais energéticos e exergéticos resultarão em maior desperdício de potencial de realização de trabalho quando no motor real a válvula de escape for aberta, ou, no modelo padrão a ar, quando houver necessidade maior de retirada de calor, de modo a trazer o sistema de volta ao estado inicial e fechar o ciclo. Observações como estas ilustram o que se quer dizer com aprender com os resultados do modelo. Agora, mostra-se o mesmo resultado do gráfico anterior, só que em coordenadas PV lineares. Ao contrário do gráfico anterior, neste gráfico as áreas são uniformes em toda a extensão do plano, fazendo com que as áreas realmente traçadas dos ciclos sejam proporcionais ao trabalho líquido desenvolvido em cada um deles. Ainda, pelo fato da adição de calor ser a mesma em todos os casos, as áreas dos ciclos são também proporcionais às eficiências térmicas dos ciclos. Este resultado explica a forte influência do intervalo angular de combustão, uma forma de relação entre tempo de combustão e tempo de giro do motor, à medida em que grande parte da área dos ciclos, com adição de calor progressivamente instantâneas, encontra-se justamente na ponta correspondente à maior pressão e menor volume específico, a qual deixa de ser visitada à medida em que delta aumenta, como se vê. Ainda, a redução da pressão máxima com o aumento da rotação fica bem mais evidente neste gráfico em escala linear. Este gráfico mostra os resultados em coordenadas Pα, semelhante aos obtidos nos ensaios experimentais com traçadores de pressão. Consulte o livro de motores de combustão interna, listado ao final do vídeo, para mais informações. Neste gráfico, é também possível verificar o grande impacto do aumento de delta na pressão máxima do ciclo. A constância do ângulo de ignição, em todos os casos de menos 10 graus em relação ao PMS, é bem evidente. Outro resultado interessante é que, para os casos de menores valores de delta, é possível observar mais diretamente a assinatura da função G de α na trajetória dos processos em coordenadas Pα. A função Gα foi mantida uma cossenoidal pura em todos os casos. Observa-se semelhança qualitativa entre os traçados mostrados e aqueles obtidos de ensaios de motores reais, em bancadas instrumentadas. A semelhança observada é um forte indicativo de que a adição de calor não instantânea, ao invés da modelagem de reações químicas, é um fator preponderante na melhoria dos ciclos Otto ideais. Este novo gráfico mostra os resultados em coordenadas TV lineares. Enquanto observamos uma relativa pequena variação de pressão ao final da expansão, em termos de temperatura, essas diferenças são exacerbadas, com uma diferença de temperatura de escape de aproximadamente 150 graus Celsius entre os casos extremos. Ainda, em termos de temperatura máxima do ciclo, vê-se que ela cai e ocorre em volumes e ângulos maiores com o aumento de rotação. A entrada gradual de calor, nos casos de maiores deltas, causa um crescente aumento da temperatura durante a expansão, seguido de uma pequena queda após o término do fornecimento de calor. As linhas se cruzam, fazendo com que as curvas correspondentes aos casos de maiores deltas terminem o ciclo com as maiores temperaturas. Isso faz bastante sentido, se considerarmos um aumento ainda maior de delta, tal que a combustão ainda esteja incompleta ao final da expansão. No caso de motores reais, lembramos-nos das situações em que fogo é visto saindo pelo escapamento, a condição chamada de backfire, em inglês, a qual também é associada a motores mal regulados. Nestes casos, é evidente que se a combustão, em parte, ocorre fora do motor, a mesma não pode ser por ele convertida em trabalho útil. Logo, altas temperaturas de escape indicam perdas de oportunidade de realização de trabalho e consequentes baixas eficiências. Note quantas conclusões razoáveis pudemos chegar com uma pequena melhoria do ciclo auto-ideal. Este estudo não é o único que pode ser feito com o modelo FTH, o qual possui vários parâmetros. Espero que este vídeo tenha sido revelador da utilidade das simulações em engenharia e tenha sido motivacional para que você faça a sua implementação do algoritmo de solução do FTH, dado no vídeo da parte 1, assim como seus estudos de caso. Como tópicos de leitura da disciplina, separam-se os capítulos 1 e 2 do livro Motores de combustão interna, de Franco Brunetti, assim como o artigo An Air Standard Final Time Heat Edition Auto Engine Model, publicado no International Journal of Mechanic Engineering Education. Digno és, Senhor meu e Deus meu, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4 de João Muito obrigado a todos pela audiência, desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas, Até a próxima.